...especializado. Nós estamos comprando agora todos os equipamentos de cardiologia, de colonoscopia, entendeu? E ali vai ser exclusivamente, já estamos pintando, já estamos reformando, estamos fazendo, completando uma sala lá pra pequena cirurgia, então é isso que vai se transformar naquela poliquínica da coquete. Já estamos tirando de lá forma audiologia, já estamos levando o carro lá e já estamos tomando algumas providências. Falmi falou sobre reabrir o autônomo de língua. Nós já começamos com o Denise, nesta semana. Então, sim, estão pedindo aqui pra eu agilizar. Eu vou para a porta. Todas essas informações que eu anotei aqui, eu vou perguntar que é novo para os vereadores. Olha, o que é... Bom, vereador, o Pernambuco tem vereadores, eu sou segredo. Eu vou chamar a atenção, secretário, no sentido de que por a quantidade que é importante, não tem contratação de serviço do... 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 do Ex-Plan. É isso? Então, o que seria sensível a essa... É, é isso que a gente solicita. Outra questão, né? Outra questão é a demanda de... de eletrocardiogramas que o hospital regional fazia 600 por mês e, por um entendimento do diretor, deixou de fazer com serviço pronto, com o profissional querendo fazer, capacitar, os servidores querem capacitar administrativamente, e ele fechou, porque achou, porque entendeu o que tem que tirar e tirou. Então, a gente faz... a gente tem o direito de fazer no regional apenas dois por semana. Dois elétrons por semana. E esses equipamentos... é... agora nós estamos contratualizando já. O Brasilio... o Brasilio... o Brasilio... está anotado aqui, vereador, odontologia. Alisson, vereador, o clima entre a Secretaria de Saúde e o hospital regional é um clima de cordialidade e de procura de ajuda mútua, tanto de um agro como do outro. A gente tem procurado, entendeu? Já fizemos algumas reuniões no hospital regional. A Secretaria de Saúde está preocupada, sim. O prefeito Javi já foi duas vezes a Salvador conversar com o secretário de saúde do estado, do Fábio, para resolver algumas tendências. A gente está preocupado. Eu jamais, como gestor da saúde de Deus, vou querer fechar as portas para o hospital regional. Você tem muita por isso e dito. Então, a gente tem que chamar ele para o nosso lado. O regional é nosso parceiro. Nós somos parceiros do hospital regional. E, com toda certeza, eu acho que, logo, logo, esse povo que está aí vai se apagar. E o regional vai voltar a ser aquele regional de antes. O doutor Lutila, na União Marques, ele acabou a reforma. Compramos já as cadeiras novas, equipamentos todos novos, na União Marques. O Céu, o Céu hoje, o Céu hoje, a gente está com um atendimento especializado. Eu queria pedir ao irmão vereador, ao amigo irmão vereador, Alisson, que visite o Céu. Visite o Céu. Para você, no trabalho, que aqueles dentistas fazem. São dentistas... São dentistas, realmente, que é uma equipe excelente e todo o serviço de especialidade. Ó, conta a pergunta que você me fez de Edinaldo Azevedo. Eu sei que ele era servidor do município e ele estava envolvido com as obras nossas. Mas ele saiu. Eu não sei me dar essa informação, não sei, sinceramente. O vereador, eu vou apenas repetir que o regional e a Secretaria de Saúde, nós estamos procurando cada vez mais se afinar para oferecer uma saúde de qualidade no município de Leuça. Gurita falou sobre comissão de saúde, realmente, vereador. O que a gente quer é o seguinte, eu estou à disposição da comissão, de vocês, dos vereadores, o dia que vocês precisarem, marcar, eu estou à disposição, vou participar com toda a minha equipe. Primeiro, para mostrar o que nós estamos fazendo, para mostrar o que é o nosso, e para mostrar o que nós temos para o futuro. Por quê? Então, é o seguinte, ó, vai ficar algumas coisas aqui, eu prometo que dá para os vereadores de forma. Eu estou jovem, eu não tenho que ver mais, mas eu não queria só fazer um último pergunte-se. Porque eu não tenho contemplado tantas boas, como a gente vai passar a casa. Não, não, pode todo, não tem nada. É o que nós fizemos, pediu, eu sou filho de nossa vida, quando nós fazemos reuniões ordinárias, ou não ficar com essa filha no mês. Inclusive, o que eles dizem, na Secretaria, aqui na Secretaria, com as leis das lãs, não tem muito. E eu gostaria de saber, senhora, onde hoje muita gente tem atendimento médico? Onde tem atendimento médico? Olha, atendimento médico hoje, a gente está trabalhando mais em sistema de mutirão. Por quê? Porque não estava tendo unidade de saúde em condição de abrir, entendeu? Nós estamos reformando e nós estamos trabalhando em mutirões, em mutirões aonde? Em Mando do Pedro, em Castelo Novo, em Salobrinho, em Aritaguá, entendeu? Nós estamos com uma programação, uma programação de mutirões. Agora, com certeza, com certeza vai acabar esse problema, porque nós vamos já, nós estamos com 17 unidades abertas, já reformadas e já preparando para poder a gente reabrir com uma equipe. eu não devo um centavo a prestador nenhum quem está lhe dizendo é o secretário de saúde hoje eu não devo um centavo a ninguém nós não devemos um centavo a ninguém se por acaso eles deixaram em um certo período atrasou foi por algum motivo entendeu? de documentação ou teve algum fato que provocasse isso porque nós não temos problema de pagamento por nenhum isso obrigada que projeto? que projeto? que projeto? o prefeito que pedra isso aí eu prometo a você dá uma casa aqui dá uma casa aqui eu vou procurar saber direitinho como é que está isso aí para a gente poder dar eu lhe respondo agora pessoal é o seguinte eu acho eu acho que em Deus a saúde em Deus a saúde em Deus a gente ainda faz milagre em algumas coisas eu respondo a vocês uma coisa em Deus hoje recebe de média e alta complexidade um milhão e setecentos mil um milhão e setecentos mil temos trabalhado muito para a gente aumentar isso porque esse um milhão e setecentos mil e Deus recebe do outro governo de Javes quando saiu o outro governo o valor era esse a gente retornou agora e média e alta complexidade de Deus é o mesmo valor que era há nove anos atrás ninguém fez trabalho nenhum para que esse valor aumentasse se o valor não aumenta a gente não pode abrir um leque para a contratação de serviços hoje muita coisa que é contratado é para um recurso próprio do mundo saído entendeu? então é o seguinte eu digo a vocês o seguinte a gente realmente nós estamos trabalhando para aumentar esse valor Itabu na Ui recebe dez milhões quase dez bilhões de reais Ilhéus recebe um milhão e setecentos você procura micro-regional toda procure o secretário de saúde dessa região e pergunte quem é que atende melhor a eles? se é Ilhéus ou se é Icarabu eles vão dizer que Ilhéus tem o testemunho de uma secretária de saúde de Itacaré que ela deu no último Cosemes em Salvador que não encontrou como internar uma criança em Itabuna entendeu? que era uma criança que nasceu estava com problema de risco de morte entendeu? o São José internou entendeu? no leito de adulto mas internou essa criança na UTI de adulto entendeu? isso foi serviu de exemplo pra micro-regional toda que estava presente o secretário de saúde da Bahia inteiro isso foi levado como exemplo pra lá e todos os secretários da micro-região e das regiões de Itabuna entendeu? eram de Ailhéus Oncologia em Itabuna está fechada as portas quem atende oncologia hoje nessa micro-imacro-região é o Hospital São José em Leos entendeu? então muitos procedimentos que Itabuna fechou a porta e está fechada mesmo e todo mundo sabe disso está se fazendo em Leos agora as pessoas às vezes não enxergam ou não querem ver entendeu? o avanço da saúde agora nessa nessa comissão nessa reunião ampliada que o vereador está propondo o vereador Curita pode ver também entendeu? entendeu? o vereador nós vamos mostrar realmente onde foi que nós avançamos nós vamos levar tudo em mãos para mostrar o que a saúde de Leos avançou com 1.700.000 de melhor complexidade vamos lá vamos ao nosso voto O presidente da Comissão da Comissão da Comissão de Justiça O presidente da Comissão da Comissão da Comissão da Comissão da Comissão